Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olypia e você está no LP Gameplay Fala galera, com mais um vídeo aqui de Destiny 2, continuando a nossa série aí, boladona Vamos aí, fazer essa missão aqui, Maldição de Osiris, um teste fatal, irmão E se diz que há um templo de Osiris na Zona Morta, onde você pode reviver Sagira Então, bora lá, sem enrolar Bora lá Se é Sagira ou Sagira, bora lá que o bagulho vai ser doido, hein galera Bora deixar um like, tá galera, bora aí chegar nessa merda aí sem likes, né Pro vídeo ficar mais ranqueado Mais ranqueado, é sempre mais delícia, né E a demora Ele está com 300 de luz, em breve a gente vai começar a aumentar mais a luz, né De boa Vai aumentar a luz quando eu começar a fazer os Paranavê lá, né Essa semana eu vou ver se eu dou um pique aqui pra aumentar o personagem pra um 310 é difícil, né Mas aumentar pra caramba, né Vamos ver se no final de semana eu vou fazer uma raidzinha aí De leve com os caras Se eu for fazer raid, eu vou fazer raid sábado só Sábado à tarde, que às 5 horas eu vou fazer cup E a demora, meu Caraca, mané Sai esse land aí, quebra as pernas, meu Moral Ó, é Nice Um teste fatal As coordenadas que o Himbans deu pra gente estão logo além da vida Os batedores da Hawthorne examinaram a área durante a Guerra Vermelha Não há nenhum templo lá Só uma torre de rádio antiga Tenha um pouco de fé agora Ora lá que um fera já foi junto com a gente ali, né Só que não, né Vamos nessa Vamos ver o que que tem aqui A resistência do caramba Aqui é Pilote uma lança Me herdem Vou trocar as armas depois, galera, tá Deixa a gente ter um pouquinho mais de luz aí Vou trocar todas essas armas aqui Só pra ficar melhor Isso Sai, bot Já vou trocar já de Veículo, galera Se não Ixi, não vai dar pra trocar não Estourir meu próprio veículo ali que eu ia usar Isso é o pau do mula Sejam, eu acho que era mais fácil nós vazar aqui, né Whatever Os caras só estão dando tiro de 12 Malemais vão conseguir acertar a gente É Contando com esse erro aqui meu, né Bora, eu vou trocar de veículo Aquele ali já vai ir pro saco já Matar esses bots aqui Pelo que esses caras são bots mesmo, né Costumo chamar os caras de bots Matar logo essa resistência aqui de leve Mais fácil ficar com uma sniper aqui, galera Senão não vai rolar não, mano Bora equipar a sniper aqui Senão não vai compensar não Até esse cara aqui é o lag Lagzinho, né Como de praxe no destino A agulha aqui vai ser doido Resistência aqui, mano Viagem Descapeta Ah, razoável esse cara aqui É, parece que você equipar a sniperígena, né Mas, whatever Caraca, tu me pipoco demais, mano Olha Ô, louco, João O cara fugiu, né Safadinho, né Nossa, foi só um Caramba, essa lança aqui Ela tá com o pico Red, mano Tá dando dano da penga, mano Tá mais explosiva Delícia Delicinha da prela, mano É Mais ser Pegar essa aqui Uma muniçãozinha, né Dar um grau Se seus adeptos Em que viagem Essa série aqui vai ser Razoavelmente grande, galera Eu vou fazer tudo Caraca, mano Ah, vaza Só vaza, filho Nem com o peso que eu refleto Essa resistência aqui Pensei que tinha SIVA ali já Ali, aí é caô Se tiver SIVA Aí é caô Essa lança aqui vai ajudar demais, hein, mano Nossa, vai ajudar muito mesmo Ah Pra que eu vou passar por ali? Trocar de lança Trocar, né Trocar, né Trocar, galera Porque senão Depois de um tempo Ela explode a lança ali A maltoca aqui A lambreta A lambreta Corre de rádio mesmo Isso 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 que dá ter fé no SIVIS Aí, mano Muito melhor essa lança aqui, mano É louco Destrói o marginal Isso aqui é pra ninguém Não marginalizar Ó a chuva Ó a chuva de tiro Opa, o comendo Esses vídeos aqui Não vai ter edição não, tá, galera Vou tacar eles mais cru mesmo Porque a edição Essa vai ser só nos vídeos de crisol Considerando que esses vídeos Não vai ter Víos tão poderosos assim, né Cadê o splash do bagulho? Tem splash não? Ah, vou ter que descer a lenha mesmo Morreu Pra poder limpar a área com isso aqui Mas melhor ainda, né Melhor ainda Fuck you Vai descer a lenha aqui E se eu pulasse ali E pulasse errado, mano Musiquinha delícia Eita, o pau comendo Eu nem tenho, mano Quando foi um pipoquinha Ele já se ferrou Os caras tão marcados assim Por causa do meu capacete Esse barulhinho aqui Parece muito Coffee Duty Mas você é louco, eu cheiro Tem que entrar ali? You fuck you crazy? Ele vai cair, João Na moral Ficar jogando com isso aqui É muito zoado, hein Mano Jogar com Com os automáticos Mano Não, é a melhor opção Com certeza Ih, rapaz Ele morreu Os caras não é adepto, não Ressuscite, vai Cadê? Vai dar, não Mataram geral já Mano, olha Esse aqui morreu relaxando ainda Vamos ver o que vai acontecer Sagueira 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 Bom, então vamos para a próxima missão Então, galera Beleza? Vamos para a próxima aí Mas essa missão aqui foi muito curta Então vamos nessa, né A lei do infinito, galera Bora lá Vai tomar dança aqui Câmera de cristal delícia, hein, galera Câmera de cristal delícia Eu fiz um corte no vídeo, tá Mas a missão já começou aqui, beleza Nessa Busque por Osiris Aqui é bem claro o bagulho, né A gente vai ter que achar esse fera aí Imagina a rádio, mano A rádio eu vou querer fazer com os caras, mano Vamos ver Sábado como for Se o Vinicius e o Ian tiver online Eu vou fazer a rádio com eles Fora os outros caras lá Os caras do clã É, galera Essa semana aqui, duas e meia Vai ser difícil ter live, hein Só hoje que vai ter live duas e meia mesmo Esse vídeo eu vou postar à noite What the fuck Bom, isso aqui vai ser bem caótico, né Isso aqui vai ser bem maravilhoso Maravilha O Osiris adaptou parte da tecnologia da floresta Para uso pessoal A gente vai dar de cara com os reflexos dele São cópias dele mesmo Feitas para ele poder explorar vários caminhos ao mesmo tempo E sim, eu sei que isso faz o Osiris parecer um egomaníaco Mas não se preocupe Mas não se preocupe Sério, hein Porque particularmente Essa rádio praticamente nem acho que faz parte da história Porque o Imperador nunca deu as caras no Destiny No Destiny 2 Só deu as caras só na... Tanto é que pegou todo mundo de surpresa Ninguém esperava Ninguém esperava mesmo Para a gente enfrentar o Imperador Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Espalha a palavra Sagueira retornou Espalha a palavra Sagueira retornou Os Osiris lhe mandou para fora para sua segurança Sua presença aqui põe tudo em risco Deixar os caras se falar entre si aí Bom, eu quero saber Ele precisa de mim Novas linhas temporais se espalham Devemos criar reflexos para explorar Mano, tô curioso para saber como é que vai ser essa rádio também É quase tarde demais Tem que fazer muito vídeo de Death, galera Porque senão... Nossa, os caras meus demoraram acho que umas 4 horas para zerar E se eu ficar fazendo vídeo de 20 minutos, mano Vai demorar para frio, mano Para zerar tudo Tentar fazer aqui, né? As coisas mais rápido possível Na medida do possível Cadê o Osiris, de verdade? Não pode ir até ele, Sagueira Não vai dar, não Vai dar, não, mané De tão ruim a ponto de ficar assustado Vamos começar a desgravação Vamos começar a desligar aqui É uma sacanagem mesmo Um motor de previsão do tamanho de um planeta Simula trilhões de realidades paralelas Focadas em um único propósito, Vex Novo objetivo, ó Aprenda com os reflexos de Osiris Continue Ih, rapaz Lagou tudo, galera Peraí só um momento Bora matar esse cabra branco Aqui nessa shit Os Vex, delícia E só ver como é que vai ser o bar Vamos logo ativar um super Para matar a gente Matar esse cara aqui logo E aquele lá não matou não, hein Tá guardando o super também, não? A gente não tem super aí Whatever A gente já dá uma limpada Já nos cara Olha o engraminho aqui Focke o engram Essa arma não é das melhores Pra jogar no PvE Essa arma não é das melhores Só a arís E aí Ó E aí O caminho da floresta é liberado. Delícia. Ou não, né? Zica do caramba. Será que a gente consegue ignorar? Ah, galera, se der pra ignorar, vou vazar. Vou ficar enfrentando essa resistência não. Duas hidras, mano. Saiu louco, ninguém merece. Se der, vou vazar. Ah, é a Breeze. Deu? A Breeze. Nada pessoal lá com os caras lá, mas whatever. Às vezes, a floresta bloqueia o caminho. Elimina o Daemon. Certo, porção da floresta infinita. Estão trocando derrote o Daemon local. Ah, entendi. Ah, entendi. Tinha que matar aqueles caras um pouco mais fortes, né? Olha aqueles bichinhos lá. Foram mortos já? Acerto, pois aí na floresta finita estão trocados. Derrote o Daemon local para destrancar e progredir. Ah, já matei já o cara lá, pô. Mas sim. Nem vi que eu matei o cara, mas whatever. O que importa é que matou, né? Os Vex prata ali. Só espero que essa rádio aí não seja uma cópia da câmera de cristal, hein, mano. Tomara que seja um pouco diferente, mano. Pode ser a mesma coisa, não. Pode ser a mesma coisa que a câmera de cristal, não, mano. Tem que ser um pouco diferente. Nenhuma jogabilidade tem que ser igual da câmera, mano. Pô de Deus. Nada pode ser igual a câmera de cristal. Lógico, a câmera de cristal é uma das melhores hearts que tem no Destiny. Junto com a do Gorixx, mas... Pode ser igual, não. DLC nova tem que ser coisa nova, mano. Vê como querer... Ah, vamos fazer nostalgia. Tem nostalgia não, fi. Nova DLC, novas coisas, fi. Já colocaram... Já colocaram que era... É... Promessa de Shinobu, né? Ou a Shinobi. Que era a manopla que tinha no caçador. Do Destiny 1. Não sei pra que eles ficam reciclando as resóticas, mano. Recificaram já a... Morte Skrlart, né? Tem um canhão de mão que é igual a Morte Skrlart já. Os caras não tem muita criatividade pra criar novas coisas nesse Destiny, não, mano. Ó. Parece que era parte da câmera de cristal, lá. Espero não ter que enfrentar o Ateon, versão 2.0, aí no Destiny 2, lá na raid. Espero que essa raid tenha vários bós, não é igual a raid do outro lá, do retardado lá, que só tinha um bós, mano. É muito chato, só tem um bós na raid, mano. Porque aquela raid já ficou muito explorativa, mano. Eu quero enfrentar mais bós. E aí? E aí? E a sua mitte. Manoctins tem um único objetivo. Mudar a realidade para os Vex. E só para os Vex. Ih, rapaz. Tudo isso começou com um só Vex. Será que terminará com a chegada de um só guardião? A brise? Tá feio... Agora fiz o porquê criou tantos reflexos novos. Sim, nós tentamos em vão evitar esse desfecho Agora até nossos melhores esforços só adiam Mas você deve ver nossos problemas Que missãozão, hein, galera O vídeo vai ficar longo, mas é delícia Você estava lá quando o viajante despertou? Um viajante vivo muda tudo Para o bem e para o mal Agora muitas pedras vão rolar Ela é recuperada na vida, né, aqui também, né A gente não é, né, de ferro Agora que eu poderia ficar com uma dosa origina Isso não tem mais munição não, João Tem que matar com um piruleto aqui ainda Mas tá aqui, esses bichos aqui, né Agora é, vissou o broncar, mas f*** you F*** you, f*** you, cara Nossa, tava aqui, né, safado Mais setineras ali Vamos já eliminar elas só de leve Nem havia necessidade de matar esse cara aqui E não há necessidade nenhuma Qualquer coisa a gente usa um super A gente limpa a área Ah, galera, vazei Caguei de novo pros caras Caguei Fazer speedrun, mano, então sabe, né Eu sempre quero passar das coisas o mais rápido possível Aqui vão morrer, whatever Passar um pouquinho a área só Só pra não ficar muito agressivo aqui a área Ficar muita coisa aqui pra encher o saco Galera, deixa um like aízinho, hein, mano Deixa um likezinho, hein Deixa um likezinho que é sucesso Agora com o retorno de 10, fio Vou jogar 10 pra caramba agora Não igual jogava antes Porque agora eu faço live 5 horas, né Mas vou jogar tudo na medida do possível Mas nenhum de nós descobriu uma linha de tempo em que triunfamos Esse é o resultado do nosso fracasso Esse é o futuro que os Vex querem O Faron Foi isso que o Osiris viu Nem luz, nem treva existem mais O calor do sol se foi Todas as formas de vida O louco, mano Mas isso era antes de você Você achava O cara tá mostrando que no futuro vai acontecer isso aqui Todas as linhas do tempo trazem até aqui Ah, a gente vai ter que desfrir esse cara aí, né Pra notes Será que esse cara que vai ser o Boss da rádio Ou provavelmente acho que o último Boss aqui da campanha, né O da hora, mano É que eles colocaram o Boss tipo Grandes, né, mano Isso começou lá na parte do Orix, né O Orix que deu pontapé Que tipo de ser Boss gigante Ou até um era grande também Mas não é igual ao Orix, não Corre negada Só corre, meu filho Onde está o Osiris Em apuros, todos nós estamos Explico tudo no caminho de volta pra cidade Aê, galera A gente encerrou aqui Marco atualizado, né Deixa eu ver o que eu vi de Marco aí Fale com o Ikora Galera, a gente vai falar com o Ikora No próximo vídeo, beleza? O que é isso que eu tenho que sair? Caraca, vários marcos, mano É, eu acho que teve um bug aí, né Eu acho que deu um bugzinho do Millenium, né É, galera A gente vai falar com o Ikora No próximo vídeo, beleza? Se não, o vídeo vai ficar muito Fucking grande Então é isso, galera Valeu todo mundo que deixou o like Quem se inscreveu Quem compartilhou Lives e vídeos Todos os fucking dias Então Nos vemos no próximo vídeo Ou numa próxima live, hein Valeu E Fado